Vamos falar de meio ambiente, aproveitar parte do lixo que não pode ser reciclada para gerar energia e preservar a natureza. Esse é o objetivo de duas iniciativas visitadas pessoalmente pelo ministro Ricardo Salles. Uma usina já está em funcionamento e a outra ainda será licitada e construída em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que todos os anos são produzidos no Brasil cerca de 80 milhões de toneladas de lixo. 35 milhões são despejados sem o tratamento adequado. Nesta usina em Santana de Parnaíba, cidade da região metropolitana de São Paulo, o lixo é separado. O que não pode ser reciclado vira biogás. Mostrando como é viável ter um sistema que separa os produtos que têm valor agregado e que podem ser reinseridos na economia através da reciclagem e aqueles que podem ser separados para a destinação adequada. Uma outra solução ao lixo não reciclável é a incineração, ou seja, sua queima. A tecnologia ainda é inédita no Brasil, mas já existem dois projetos em licitação. Um em Barueri, visitado pelo Ministro do Meio Ambiente, e outro no Rio de Janeiro. O grande volume de lixo ou de resíduo sólido que tem no país, que é o resíduo sólido urbano, ele continua sendo, na melhor das opções, enterrado em aterros produzidos ou construídos de acordo com a norma, mas também, em grande medida, em mais de 3 mil municípios no país, o lixo vai para os verdadeiros lixões. Usinas que produzem energia a partir de resíduos sólidos vão poder fazer, pela primeira vez, parte de um leilão de energia realizado no país. O próximo será em setembro. Finalmente o Brasil acordou para uma solução que já é amplamente utilizada nos países de primeiro mundo.